Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keep It Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar e mais uma vez lembrando a vocês, estamos em campanha para... O quê? Isso, para a volta do 4 Coisas, cara. O 4 Coisas vai voltar para mais uma temporada, mas você precisa me ajudar. Porque se depender do youtuber, a gente não faz, não. Vamos depender dos fãs. Os fãs querem o 4 Coisas de volta? Vão ter. É só bater a meta que está estipulada aqui embaixo, você vai ter novos episódios do 4 Coisas, como esse aqui, Antigasso, dos X-Men, que eu estou deixando aqui para você ter um gostinho e que você está vendo nos stories todo dia aqui no canal. Então me ajuda, só virar membro, a partir de 2,99 você traz o 4 Coisas de volta. Vamos falar também do Abrigo Nuclear, que é uma galera que está criando um curta-metragem do Capuz Vermelho, em homenagem ao personagem da DC, ao universo Batman. E tem o trailer pronto já, está no perfil do Instagram deles, me mandaram. E aqui no canal a gente sempre divulga e ajuda quem está criando arte, cultura no nosso país. Então os caras tiveram essa iniciativa e está bem legal. Inclusive me surpreendi com a voz do Márcio Seixas, que está sempre aqui na live do canal. Eu não entendo essa sua nova abordagem, mas entendo que você quer proteger Gotham da sua forma. Ele está também no trailer e está muito bacana. Então fica a dica aqui, procura lá no Instagram o perfil do Abrigo Nuclear. Bora falar de X-Men. X-Men 97 está chegando, hein? Finalmente, finalmente esse ano deve estrear o X-Men 97. E já vazou uma imagem de como vai ficar a animação. Não é uma imagem promocional, de arte promocional, não. É um frame realmente da animação. Dá para a gente ter uma ideia de quão diferente será da original. Bom, se você assistiu o original dos anos 90, é aquela animação antiga ainda, sequencial. Não era computadorizada, digitalizada. Se tinha alguma participação nesse computador era uma coisa muito sutil. Inclusive alguns erros de colorização aconteciam, que era coisa típica de técnica de animação antiga. Ainda analógica. Esse não, esse fazia todo digital. Então alguns efeitos digitais, alguns efeitos em 3D já eram esperados. Ainda assim, o design, se você olhar o traço, ele está idêntico ao original. Idêntico. Se o Ciclope aparece no primeiro plano e está com o mesmo desenho. Não mudaram nada. Inclusive a roupa é a mesma. Atrás aparecem alguns personagens, uns conhecidos da animação original, outros novos. Aparece o Morpho com outro rosto, mais aproximado com os quadrinhos. Porque o Morpho foi criado para a animação, mas aí ele foi depois inventado nos quadrinhos e voltou para a animação como nos quadrinhos. Também aparece a Tempestade com o Moicano, que é um traço característico dela. Aparece também a Vampira. Aparece o Fera. Aparece o Wolverine. E aparece o Bispo. Bichão. Nessa imagem. Também o Gambit pode ser visto atrás, lá no segundo plano. E a animação está chegando aí. Esse frame provavelmente foi vazado em algum trailer. Alguém fotografou. Parece mesmo uma fotografia de uma tela. Não é um frame retirado direto do digital, do original. Parece que alguém fotografou durante uma exibição. Durante algum tipo de mostra de como vai ficar a animação. Alguém fotografou e acabou vazando. Passou para um, passou para outro. Quando viu, chegou em todo mundo. E além disso, algumas artes promocionais. Essas realmente desenhos, artes para promover animação. Não são frames. Foram também vazados e apareceram por aí. Nada muito chocante. Os personagens principais ali. É desenhos que podem substituir desenhos que podem ser usados em camiseta, em caneta, em squeeze, em outros produtos relacionados para promover X-Men. Mas tem uma ilustração que chamou a atenção da galera e que está abrindo possibilidades. É uma arte onde aparece um magneto ali com o globo terrestre e ele dominando o mundo. E também vários quadradinhos assim, cada um com um personagem. Vários personagens. Entre eles, alguns até que não apareceram em animação, como o Destrutor. E o Longshot. E eles estão lá. O que chama a atenção é que eles são pixelizados. Como se fosse num videogame. E esses personagens parecem muito com uma tela de seleção de personagens. Aí dá o que pensar, né? Tem uma galera já especulando, acreditando e apostando. Que além da animação, X-Men 97. Além dessa animação aí, que vai ser lançado esse ano, que já tem esses vazamentos todos. Nós teremos também um game retrô. Eles vão lançar um game retrô no estilo anos 90. Estilo arcade anos 90. Quem jogou X-Men dos anos 90 da Konami sabe do que eu estou falando. Naquele mesmo estilo. Com os X-Men do desenho. Da animação. Para poder promover. Fazer um cross-media game com animação. E assim ajudar a divulgar melhor a animação. Eu acho legal porque traz o conceito dos anos 90. Traz o espírito dos anos 90. E vai ser muito divertido jogar. Me lembrei muito do Zé Vitor. E estou pensando aqui. O que ele está. Qual foi a reação dele com essa imagem. O Zé Vitor faz games experimentais. Repaginando games antigos de fliperama. Ah, deixa eu ouvir alguns aqui no canal. É muito bom o trabalho do Zé Vitor. Depois eu procuro o Zé Vitor. E pode ser que seja alguma coisa parecida. E eu vou adorar. E quero fazer inclusive um gameplay aqui no canal. Se for verdade se realmente lançarem. Mas pode ser também apenas uma estampa. Para trazer esse espírito dos anos 90. Mas que não necessariamente derive num game. E aí fica a oportunidade para o Zé Vitor criar esse game. E faturar em cima. Eu acho que é uma boa. Mesmo assim é uma ideia muito legal trazer esse estilo. E é mais uma peça de propaganda que pode fazer X-Men 97. É um sucesso tão grande que recoloque os X-Men no mainstream. As pessoas comecem a falar e a antecipar mais coisas de X-Men na Marvel. Até o gran finale. O grande início que vai ser o reboot dos X-Men na Marvel Studios. No UCM. Nós sabemos se vai ser a continuação. Se vai ter continuidade. Se vai ser cano. Se vai ser extra. Se vai ser um reboot geral. Não sabemos. E seria tudo isso um aquecimento para a grande volta dos X-Men. Depois que eles usarem e abusarem de tudo que chegou na Fox. Ali das referências Fox. Como Deadpool vai fazer. Repaginar e realmente recriar os X-Men. E é isso que a gente está esperando. E está esperando nesse canal também. Eu quero saber a sua opinião agora. O que você achou dessa imagem vazada. O que ela traz. Não achei assim muito na cara. Que é um 3D para ficar muito diferente. Mas obviamente as cores. E a qualidade de animação vai ser bem superior. Eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da Turapop. E o que? Já estão aparecendo na tela. Opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau.